Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre crushes literários. Então gente, esse vídeo vai ser recheado de amor porque chegou o momento de falar sobre aqueles caras, aqueles personagens de livros que eu amo. Eu escolhi 10 pra mostrar nesse vídeo, mas existem muitos mais. E foi muito difícil escolher apenas 10, gente, porque eu tive que deixar de fora personagens que eu gosto muito. Mas vamos lá, a gente faz certos sacrifícios. Ah, e eu não vou falar sobre as histórias dos livros, tá? Eu vou falar sobre o porquê esses personagens são meus crushes. Então, começando pelo... talvez meu crush mais antigo. Pra falar a verdade, eu acho que o meu crush mais antigo seria o Edward Crepúsculo. Porém, hoje em dia, perto de alguns outros, ele não entrou na lista. Então vamos colocar que o primeiro da lista é o meu segundo crush mais antigo que é Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, o Mr. Darcy é um crush que, assim, eu acho que vai ser crush o resto da minha vida. Eu acho que nenhum vai tirar ele desse posto porque eu sou extremamente apaixonada por ele. Ele foi um personagem que eu conheci através do filme e logo no filme eu já me apaixonei por ele. Eu sei que ele é um personagem que é muito mal compreendido. Ele parece ser muito arrogante, mas ele não deixa de ser encantador. Ele foi aquele tipo de personagem que, mesmo antes de conhecer direito, eu já amava. Ele é maravilhoso, gente. Segundo crush, Maxon, de A Seleção. Desde pequena, eu sempre gostei de histórias que tenham príncipes, princesas. E quando eu vi essa distopia, eu surtei. Porque, né, tem realeza aqui. Eu não gostei do Aspen desde o início. Então já era provável que eu acabasse gostando do Maxon. E, gente, foi amor à primeira vista. O Maxon é aquele tipo de personagem que você quer casar. Aquele personagem que te conquista, que é fofo, que é sensível. E sofre por ter que tomar certas decisões, ter certos posicionamentos. Quem leu A Elite deve saber do que eu tô falando. Mas ele é um personagem que a gente se apaixona. É um personagem muito fofo que eu adoro. Terceiro crush, como não falar do meu querido deus russo, Dmitry Belikov, de The Vampire Academy. O Dmitry eu também conheci pelo filme. Foi a adaptação de The Vampire Academy, porque eu gostei do filme. Eu senti vontade de comprar os livros. E quando eu li os livros, ano passado ou retrasado, eu me apaixonei mais ainda. Porque o Dmitry é um personagem maravilhoso. Que tem um corpo incrível. É russo. Gente, quem não suspira quando ele chama a Rose de Rossa? Ah, meu Deus. Dmitry. Maravilhoso. Quarto crush dessa lista. Breeze, de Corte de Espinhos e Rosas. Eu peguei aqui Corte de Nevo e Fúria, porque foi onde eu realmente passei a amar esse personagem. Em Corte de Espinhos e Rosas eu gostei dele. Mas eu ficava me questionando. Nossa, mas por que todo mundo é tão apaixonado por esse personagem? Aí eu tive a minha resposta em Corte de Nevo e Fúria. Gente, o Riz é aquele tipo de personagem que te engana muito bem. Aparenta ser uma coisa que ele não é. Ele é um personagem super fofo, super apaixonante, super incrível. Foi impossível não mudar o meu crush do Tamelin pro Riz. Próximo crush da minha lista, James Fraser, de Outlander. Eu conheci o Jamie através da série. E acontece que o ator que faz o Jamie era um ator que eu gostava muito já. Conheci ele em outro filme. Então, acabei gostando de James Fraser. Porém, mesmo que você goste muito de um ator, você pode acabar não gostando de um determinado personagem. Aí que vai entrar a essência do personagem. A gente pode achar ele de início até um pouco grosseiro, meio grosseirão. Mas esse escocês lindo e maravilhoso tem um coração de ouro. E a gente vai acompanhando a história dele. É impossível não se apaixonar por ele. Quem não suspira quando ele começa a falar gaélico, cara? Como não amar esse escocês? Agora eu vou falar de um que eu não tenho livro. Mas eu já li o livro, já assisti aos filmes e eu amo de verdade mesmo. Que é o Gideon de Villiers da série Rubin Hot. Eu conheci o Gideon através dos filmes e eu adoro ele. Já comecei a ler os livros apaixonada por esse personagem. Só que assim, livro e filme são muito diferentes. Tem algumas coisas no filme que não acontecem no livro. Mesmo assim, eu gosto desse personagem. Eu sei que ele é um pouco ambíguo. Você não sabe se ele gosta da Gwendolyn pela forma como ele age. Só que no final, tudo faz sentido. E você vê que ele é um cara incrível. Ele é maravilhoso. E o ator também é lindo. Próximo crush da minha lista é Jesse de Silva, de A Mediadora. Sim, o Jesse é um fantasma. Mas não tem como a gente não se encantar por esse personagem. Ele é lindo, tem uma descendência ali meio espanhola. E ainda chama a Suzana de Hermosa. Como? Como não gostar desse personagem. Sem contar que ele é um personagem incrível, que vai ajudar muito a protagonista desse livro. É maravilhoso os dois juntos, cara. Eu dou muita risada. Então, Jesse de Silva, maravilhoso. Próximo crush que eu vou falar é Damon Salvatore, de The Vampire Diaries. Eu conheci esse personagem através da série de TV. E era um ator que eu já tinha conhecido em Smallville. Ele fez uma participação em Smallville. E ele, como Damon, foi assim, a coisa mais perfeita do mundo. E eu acabei comprando os livros e lendo. E, gente, eu sei. O Damon é um antagonista. O Damon faz coisas horríveis. Mas ele é apaixonante. E, assim, eu não li os livros todos, né? Eu li só os quatro primeiros. Mas eu acho que ele ainda vai se redimir. Eu acho que a série de TV não deve ter fugido tanto assim disso. E eu adoro ele. Eu sei que ele é mau, gente. Mas eu adoro. E no último crush dessa lista é o Max, de Procura Ser Um Marido. O Max é um personagem que eu já me apaixonei logo de cara. Porque ele parece ser aquele cara mais calminho. Talvez um pouco nerd. Eu não sei se eu diria que ele é um pouco nerd. Mas, assim, aquele cara mais calminho, mais centrado. E a Alicia entra na vida dele. E... Ela coloca tudo de pardas pro ar. E eu amo esse personagem. Já li vários livros da Karina Hice. E nenhum tira o Max desse posto. Ele é incrível, maravilhoso. Adoro ele. Ele é fofo. Ele é atencioso. Ele é protetor. Adoro o Max. E o último crush dessa lista, que foi o responsável por eu realmente gravar esse vídeo. Acabei não comentando no início, mas... Eu tenho vontade de gravar esse vídeo faz um bom tempo. Mas, finalmente, estou gravando por causa desse personagem. Que é o Warner da série Shiliasami. O Warner foi um personagem que eu odiei em Shiliasami. Eu tinha horror a esse personagem. Até ler o Destrua-me, que é o conto 1,5. Que narra meio que a ligação do primeiro pro segundo livro. Pela perspectiva do Warner. Eu tinha horror a ele. Aí eu conheci mais o personagem. Eu acabei me apaixonando. Comecei a liberta-me totalmente apaixonada por ele. Então, o Warner foi o primeiro vilão que eu gostei. E isso foi muito difícil pra mim, tá? Foi difícil eu aceitar que eu estava me apaixonando por um vilão. Mas, ele é maravilhoso. Ele é incrível. É um personagem que sofreu muito. E que não tem como a gente não gostar dele. E como a gente não torcer por ele. O que é ele em restaurame? O que é ele em incendiame? Assim como o Rhys também, que era um vilão. Que foi difícil eu aceitar. Eu normalmente gosto dos mocinhos, né? Mas, esses dois aí entraram pra lista mesmo. Não sendo tão bonzinhos assim. O Warner é maravilhoso. E a releitura dessa série foi maravilhosa. Me fez amar esse personagem mais ainda. Então, gente. Essa foi a minha lista de 10 crushes literários. Esses são os que eu mais amo. Tem muitos mais. E se vocês gostarem bastante desse vídeo. Eu volto aqui pra falar sobre mais crushes que eu tenho. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos. E até mais.